Ao contrário das três edições anteriores, Patrocínio estará sediando no dia 10 de novembro a entrega do quarto prêmio Região do Cerrado Mineiro, promovido pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Entre 2013 e 2015, a premiação foi feita em Uberlândia. O lançamento para a imprensa foi feito nesta quarta-feira pelo presidente da Federação, Francisco Sérgio de Assis Pérez, que ressaltou em sua entrevista que a realização da entrega do prêmio em patrocínio vem de encontro com o desejo dos cafeicultores e imprensa local. Essa é uma novidade, um anseio almejado pelo cidadão patrocinante e patrocinense em toda a região. Felizmente conseguimos organizar para que realmente o prêmio seja feito aqui em patrocínio. E esse prêmio vai ter uma novidade que além dos três primeiros colocados, até o vigésimo quarto, do terceiro ao vigésimo quarto colocado, será feito um leilão desses cafés. Então vai aumentar a amplitude de produtores beneficiados com esses cafés de altíssimas qualidades que serão apresentados no prêmio. É um evento onde virá muitos compradores de fora e eu acredito que a quarta edição será mais um sucesso para a região do Cerrado Mineiro e em particular para a nossa cidade de patrocínio. Hoje o patrocínio tem 40 mil hectares. Então todo mundo fala, mas a capital do café de direito é patrocínio. Pensando nisso e no anseio de todos os produtores e da região, a gente conseguiu de forma profissional e estruturada fazer com que o prêmio venha para cá. Quais serão as etapas até chegar aos campeões? Primeiro a coleta das amostras pelas associações cooperativas. Depois essas amostras são enviadas para a federação, onde os árbitros vão fazer a seleção e após isso tem os finalistas. E aí depois os finalistas só ficam sabendo os premiados no dia do prêmio. Primeiro lugar será um prêmio de mil e oitocentos reais por saca, segundo lugar mil e quatrocentos reais e o terceiro lugar mil e duzentos. Então e os demais serão leiloados, aonde a gente acredita também que será um valor bastante expressivo nessa saca de café que também é de altíssima qualidade. Realizar a entrega da premiação e patrocínio será importante até mesmo para movimentar a cidade no dia 10 de novembro, até porque tem a rede hoteleira, tem restaurantes também, já que vêm pessoas de várias partes do país para prestigiar. E terá alguma autoridade ligada ao ramo da cafeicultura que estará presente ou pelo menos será feito convite? É, terá autoridades, uma delas a maior autoridade representando a produção nacional é o nosso deputado Silas Brasileiro, né, o grande representante da cafeicultura da nossa região e nacional, né, tem um peso enorme na cafeicultura, tanto é que ele é presidente do Conselho Nacional do Café, que é a maior entidade representando a parte da produção. Então eu, além dele, teremos várias outras autoridades que serão convidadas para manter essa qualidade, manter essa importância que tem um evento desta natureza na nossa região. Tchau, tchau.